Dia Curitiba, na Jovem Pan News. 10h37. Vamos em frente com o noticiário aqui pra você que nos acompanha. A Câmara de Curitiba deve discutir neste ano de 2024 a possibilidade de estabelecer uma política de controle parental em estabelecimentos públicos e privados com acesso à internet. A proposta foi apresentada pelo vereador Noriceto do Progressistas e que tem como objetivo incentivar a implementação de medidas de controle parental em todos os ambientes da cidade. Segundo o parlamentar, ao adotarem essas medidas, podem servir como modelo para que pais e responsáveis também incorporem traz práticas em suas casas. Quem vai explicar um pouquinho mais dessa proposta e como ela impacta nos estabelecimentos privados é a repórter Beatriz Frener. Bom dia, Bea, pra você. Bem-vinda ao RIC Notícias Dia. Oi, muito bom dia, Manu. Escola pra vocês e pra todos. Olha, na justificativa do projeto, o vereador Noriceto do Progressistas levou em consideração um estudo que mostra que 78% das crianças no Brasil possuem um celular para uso próprio, com uma média de duas horas por dia de uso. Esse número aumenta para três horas diárias ou mais entre os adolescentes. Além disso, o estudo revelou que apenas 17% dos pais no Brasil fazem o uso de ferramentas de controle parental. Sendo assim, o vereador aponta que existem riscos reais para a internet, em relação à internet, como a propagação de conteúdos inadequados, cyberbullying e sites promovendo comportamentos que seriam prejudiciais à vida. O projeto exige que os estabelecimentos públicos ou privados que ofereçam acesso à internet implementem filtros, de forma que seja possível fazer uma referência também para que medidas assim de filtros sejam adotadas pelos pais no ambiente familiar. O texto estabelece que esses filtros sejam compatíveis com faixas etárias dos usuários e que os estabelecimentos forneçam informações sobre o uso seguro da internet e também ferramentas de controle parental. O projeto ainda determina que o acesso à internet seja necessário para ter no estabelecimento um cadastro do usuário, incluindo nome completo, data de nascimento e endereço residencial. De acordo com a proposta, somente dessa forma seria possível promover o acompanhamento efetivo do uso das atividades online das crianças e dos adolescentes. Está aí a proposta, então, que vai tramitar na Câmara de Vereadores de Curitiba para ter essa espécie aí de regulação da internet nos ambientes privados, nos estabelecimentos que forneçam o Wi-Fi, principalmente como foco de orientar os adolescentes e também as crianças sobre o uso adequado das redes. Volto com vocês. Beatriz Frener com todos os detalhes aí dessa proposta que vai ser apresentada, então, ainda na Câmara de Vereadores aqui da capital. Lembrando que os trabalhos voltam por lá no dia 5 de fevereiro, então, na semana que vem, na outra, na semana ali antes do Carnaval. E aí, sim, esses projetos começam a tramitar. No caso desse em específico, me parece, Eduardo Escola, que vai dar um pouquinho de polêmica nas discussões, hein? Manu, nada mais é do que mais um projeto que o Poder Público tenta ordenar ou orientar a decisão privada, a decisão unitária, a decisão pessoal das pessoas, de como educar seus filhos, de como analisar e cuidar e controlar a questão dos seus filhos. É mais uma discussão que parece... Que me parece vazia. Não é o Poder Público que tem que fazer isso. Tem tantos problemas para serem analisados e cuidados nessa nossa capital que me aparecer com uma lei como essa... Desculpa, vereador. É mais um... É mais um daqueles projetos que poderiam não ter existido. É o Estado tentando se meter ali onde não deve, né? A responsabilidade é dos pais de estabelecer os limites do uso do celular, da internet por parte das crianças, dos adolescentes. E aí você ainda vai impor estabelecimentos privados, estabelecimentos públicos fazerem um investimento para que existam aí essas regras, né? E essas maneiras de você barrar, de repente, o uso de uma criança, de um adolescente, parece que não diz respeito também, não sabemos se vai caminhar muito ali na Câmara de Vereadores de Curitiba. Mas, claro, estaremos acompanhando aí para ver como vai ser o caminhar dessa proposta que foi apresentada pelo vereador Noriceto do Progressistas. 10 horas e 42 minutos agora. Vamos falar do lançamento irregular de óleo de cozinha na rede coletora de esgoto. Essa é a principal causa de entupimento na tubulação da Sanepar. Isso aqui em Curitiba. Em 2023, para você ter uma ideia, né? Ano que terminou aí há pouco mais de 20 dias, do total de...